Tinha tirado a vida de várias pessoas ou foi um por um e foi cumprindo? Eu fui preso e fiquei direto. Mas já tinha tirado a vida de várias. Ou a maioria foi dentro da cadeia que você tirou dessas vidas? É. A maioria eu acho que foi quase tudo na cadeia mesmo. Mas tudo briga, negócio de facção. Antes era brigado. Antigamente não é que nem agora. Agora hoje não é isso que temos rapaz. Hoje separa, hoje põe ladrão ali, pedófilo aqui, estuprador ali. E hoje não mistura, né? Antigamente botava todo mundo num balai só. Não, hoje tem a cadeia deles, né? Ah, você fala dos partidos, né? Tem a cadeia deles. Não, tem a cadeia deles. Dos pedófilos, né? Por exemplo, o cara que estrupa, o cara que mata uma criança. É tudo separado. Essa cadeia deles. O que você acha disso? Você acha que deveria misturar? Não vinha. Você acha que cai no meio lá, não sobrava nada quando chegavam esses caras, né? É, o lugar deles é esse, né? Estuprador, pedófilo, esses caras. Eles vão pro seguro, né? Mas não existe, no nosso meio não existe seguro. Mas como que... Você pode ficar lá no seguro. Os caras aguentam a cadeia e vão te buscar. Mas como que funcionava? Com rebelião? Com rebelião. Você já viveu muita rebelião? Já vivi um bocado. Oxe, 42 anos. Tem que ter vivido. Tem alguma que você lembra, assim, que você pode contar a história? Ah, já participei de várias. Participou de várias? Não é bom ter falas aí que a gente compromete, né? Tem muita coisa que é rebelião, que você sabe, a justiça não sabe. Entendi. O motivo, né? É, porque aí fica quatro, cinco dias, semana, cadeia na mão, acontece muita coisa que a justiça não sabe. Deve ter gente solta, né? A gente vai falar nome dos caras que já estavam pagos. Deixa eu te falar, chegou um estuprador. Quem avisava pra vocês? Ó, esse cara aqui, estuprador. Os próprios polícias ou... Agora é normal, porque já vê no jornal, todo mundo na televisão, não sei. Não, fala antigamente. Ah, antigamente, papo guarda. Papo guarda, fala. Papo guarda. Aí chegou uns trupadores. A gente ia ver igual a primeiro. Sim. O guarda tá acendendo, às vezes não gosta, eu tiro um deles lá fora, né? Então pode tá acendendo, mas geralmente sempre é verdade. Ô, Pedrinho, eu vi um caso recentemente, acho que foi um rapaz, foi até no A Deriva, que é um outro programa, assim, sabe? E ele foi acusado de estupro, ele foi jogado na cadeia e ele depois conseguiu mostrar que ele não era estuprador. E ele acabou se ferrando lá dentro justamente por isso, entendeu? Que daí estupraram ele, agrediram ele muito. Eu vi até que o rosto dele, assim, chegou a descolar a pele de tanto que ele apanhou. Os caras zoam mesmo. De tanto que o cara apanhou. Num caso desse, como é que você pensa? Por exemplo, porque a justiça é falha, em algumas vezes, né? Ela vai ser falha. E aí o cara entra lá com uma condenação já. Já é o suficiente pra ir matar mesmo e exterminar? Não, como eu já disse no começo. A gente, o guarda falava, chegou um estuprador aí. Você viu o caso? A família, você já contaram na visita? Falei, não, a gente vai estudar. Na minha época era assim, tá? Não era de imediato. E vai estudar, ver se o cara é estuprador. Porque a gente nunca pode confiar na polícia. Porque a polícia acende, a gente não gosta de você. Já vi vários casos, assim, entendeu? Que nem no tamborão, eu viajava muito tamborão. De São Paulo, às vezes, lá é 11 horas de viagem. Eu ia com o preso. Às vezes eu guardo a minha escota e falo, aí, Pedro, tem fulano aí que é estuprador. Falei, é mesmo? Eu tô indo com você aí no carro. Aí eu ia ver se era mesmo. Porque a gente conversa com a pessoa e você sabe que não. Entendeu? Aí você conversava. Mas se fosse, aí você já matava ali. Se fosse, eu já matei vários. Não acendi, menino. Picado. É um por vez, né? Mas, e você acha que de alguma forma... Não. A polícia tava te usando algumas vezes pra poder matar quem não queria? Não podia fazer isso. Eu digo assim. De colocar você, sabendo que você vai ficar um tempo o cara, preso, ali dentro do lugar, com o estuprador e falar, ó, tá o estuprador aí. Você entendeu? Nessa hora ali, você achou que de alguma forma você tava mesmo sendo útil, digamos assim, pra esses caras? Devil in the red dress, call 911, I'm a killer, you know I hate to come...